São Cosme e São Damião São Cosme e São Damião Salve os meninos! Salve! Viva todas as crianças! Viva! 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 Salve Damião Capucinhos da Mata Esse acompanheiro Os tempos e rising Bambuco Capucinhos da Mata Esse acompanheiro Os tempos e 이상 Bambuco Cabo Pinho da Mata é seu companheiro Hoje é dia de festa, vamos brincar no guerreiro Quando o Davião Cabo Pinho da Mata é seu companheiro Hoje é dia de festa, vamos brincar no guerreiro Hoje é dia de festa, vamos brincar no guerreiro Hoje é dia de festa, vamos brincar no guerreiro Hoje é dia de festa, vamos brincar no guerreiro Pois é que a gente quer